O projeto Esporte e Cidadania Dentro desse projeto, que tem também o Esporte de Rendimento, que a nossa Paula lidera com tanta competência, o Esporte e Educação, que a nossa amiga Ana Moussa lidera também com extrema competência, existe o Memória Olímpica. Era o meu xodó, era um desejo que vinha de longe e conseguimos. Assistindo ao filme do Hugo Jorgetti aqui em Londres, me emocionei muito. Cheguei a chorar, porque vi a nossa ideia materializada. Quero cumprimentar as produtoras e diretores que se inscreveram no primeiro edital, aos diretores que se classificaram entre os nove finalistas, ao Hugo Jorgetti pelo brilhante filme que realizou, à Paula Ana Moussa, ao pessoal da Petrobras, à Dani e o pessoal de políticas relacionais. E não podia, nessa hora, me esquecer do saudoso amigo Sócrates, o Magrão. Ele participou também, desde o início, com ideias, com sugestões. Acredito que ele ficaria muito satisfeito nesse dia, assistindo aos nove documentários e ao longa do Hugo Jorgetti. Então, ao Sócrates, à Dani, à Petrobras, às produtoras, aos diretores, a todos nós, por que não? Uma salva de palmas. Então, vamos lá.